Hoje eu tive um sonho, que foi o mais horrível, que eu sonhei em toda a minha vida. Sonhei que todo mundo vivia em maconhado, e só procurava cocaína. Quando em minha porta alguém tocou, antes que eu abrisse ele arrombou. E era um policial, e me chamou de marginal, e com 38 atirou. Lalalalalala, 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 eu fui o Lara. Lalalalalala, 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 eu fui o Lara. Te ganhamos drogas! Viva a vida! Feliz 2015, Micho! Bye! Boa noite!